Fala galera do Especial de Vale Tudo, estamos aqui se escondendo um pouco do barulho. Está aqui Paulo Bananana e Pablinho. O Bananana Júnior, e aí Bananana, o que representa mais essa vitória na tua carreira? Com a tua arma letal, o Anaconda Chunk, que vai fazer muito sucesso lá fora ainda e com um corner experiente igual o Anderson. Eu queria muito defender a camisa do time, faz aí uns 9 meses, 7 a 10 meses que eu lutei. Eu acho que entrei para a equipe do Nogueira, tive uma oportunidade de botar o equipe aí em cima da hora. Mas aí o time concorda igual o Anderson, não tenho o que falar, né? Por quebra, já tinha ali o Feijão, o mestre Francisco ali, o galerador da Nogueira China, de Nogueira, e o pessoal da X-Digre aí fechando a porta aí, e o pessoal da minha ex-equipe que eu não considero a equipe, eu não considero como parte do meu time, como parte do time Bananada, que é até FD também ali, mandando boas energias dali. Infelizmente o cara estava cheio de vasilina, não deu para acabar com a luta logo no início ali, vocês viram que eu tive a oportunidade de finalizar na Guilhotina, que encaixei, encaixei de Leandro de Mora, e tive no mínimo duas oportunidades no primeiro, mas com vasilina não deu para agitar, depois que limpar um pouquinho mais, melhorou, não 100%, mas deu para pegar. E me conta uma coisa, rolou uma polêmica na pesagem, cara, o que rolou? Como eu perdi 12 quilos aí, em alguns dias aí, eu acho que ele me viu chegando debilitado, e achou que ia ser um frango para ele, né? Eu acho que ele não me conhecia aí, que realmente ele nem se conhece ainda, apesar de ser um garoto que tem futuro, que tem pessoal treinado, que tem nação, que tem futuro, que tem futuro, mas ele, eu acho que com muita experiência, ele tentou usar de um outro jogo, achou que ia me intimidar. São 20 lutas em suas costas, né, cara, fora a vida que eu vou estar aí, que eu me desdoendo aí para lutar, a gente não me lembro mais, eu ando, e foi, e ia ser uma tentativa de intimidação que ia fazer mudar esse acabamento. Agora manda um abraço para a galera da comunidade, que está torcendo um pouco assim, e vai ficar muito feliz com essa sua vitória. É, um abraço para o pessoal da Bicicórdia, que está sempre me mandando mensagem, peço desculpas aí, se o pessoal me mandou o e-mail ou... Parabéns. Obrigado. Se ele quer falar comigo, foi do MSN, meu, viu? O MSN estava com um problema no e-mail também, no futebol e hoje, então, no dia seguinte, ele não podia responder o pessoal, e eu tenho entrado muito pouco essa semana, porque, é... apesar de estar sem internet, nada, eu tenho que fazer a guia, eu estou muito cansado para ir para o Rauro, e eu queria deixar um abraço e agradecer muito para o pessoal que mandou mensagem, que talvez eu não tenha respondido. É isso aí, Paulo Pananata diretamente aqui, do X-PyC MMA, para você.